Marques, laça lá na ponta direita, Adson dominou, entrou na área, Adson dominou, 2x é gol! Gol do América! Com 37 segundos, Diogo colocou lá dentro! O América mostra o cartão de visitas no comecinho do jogo aqui na Arena Caracolos, Diogo é o nome dele, América U, Esporte Zero! Outra série de bola do América, nasceu, tentou toque no miolo, perde ganho, fica para o América, Adson limpou bem, Batou para o Renato Marques, o América chega contra o... O Arthur está na área, o Arthur limpou! O Arthur para trás, o Renato bateu, gol! É do América! É de Renato Marques, camisa número 9! Na marca de 11 minutos do primeiro tempo, o América aumenta a fatura aqui na Arena Veracruz, em Betim, Renato Marques! Agora, América 2, Esporte Zero! Mais um lance onde a defesa do Esporte bateu a cabeça, onde a defesa não conseguiu se reencontrar, deixou um jogador americano só... Toca a bola, a galera americana, a molecada do Coelho, Cauê, tentou um lançamento longo, a bola foi longa demais, tranquilidade total para o goleiro Lucas Berguentinho. Olha a ligação direta, galera, o Esporte chegando! Leone, gol do Esporte! Leone, na marca de 19 minutos do primeiro tempo, aproveitando a falha da defesa americana, Leone colocou lá dentro, diminuindo o... Avança Guilherme Rosa! Cruzou o perigo, pintou a chance, batida, gol! Gol do América! Na marca de 35, que contra-ataque! Espetacular! Bela no segundo pau, no fundo do barbante, essa mandou para Lucas Berguentinho. O América aumenta a fatura aqui na Arena Veracruz agora, 3 para o Coelho, 1 para o Leão! Com tranquilidade, com surpresa no segundo pau, o jogador do América aparece. Porte não teve como recuar também a mão, né, Emerson? Olha o que foi ver, já tinha escorregado, já tinha encostado nela. Mais uma chance para o Esporte agora, nos minutos sinais, diminuir o placar. É verdade, escorregou e desequilibrado, até tentou recolher o braço, recolher a mão, mas não deu tempo. Rezo! Rezo vem aí para a cobrança do pênalti! Pedro Nézio é o goleiro americano, está no centro da meta, autorizado, correu, Rezo! Gol do Esporte! Rezo, aos 48 da etapa complementar de pênalti, diminui o prejuízo do Leão da Arena do Retiro aqui em Betim. E agora, América 3, Esporte 2, Rezo, camisa 4. Bola para o lado, goleiro! E aí E aí E aí E aí E aí E aí